Música Na outra semana conturbado, é um fogo inesperado, o Gaitano passou por um momento muito difícil, mas a equipe se reergueu, colocou o carro na pista de novo. Música Corrida maravilhosa, colocou a gente onde a gente deve estar, entre os 10, top 10. A todos que torçam que na próxima corrida a gente vai dar muito mais da gente. Valeu! Música Música Música